Real Madrid rejeita a proposta por Federico Valverde, livro por novamente interessado em Marcos Llorenti, oferta do Chelsea por Albameyang, Nonato pode deixar o Fluminense e muito mais. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola. Santimina foi emprestada ao Al-Shabaab da Arábia Saudita por um ano. O centroavante espanhol, de 26 anos, pertence ao Celta de Vigo. Bruno Jordão foi emprestado ao Santa Clara de Portugal. O meia, de 23 anos, pertence ao Wolverhampton. O ponta Roni Lopes, de 26 anos, foi emprestado ao Troada França, oriundo do Sevilha. O experiente zagueiro Fedal, de 32 anos, assinou por uma temporada com o Real Valladolid, deixando o Sporting sem nenhum custo. Adrian Embarba assinou com o Almeria. Com 30 anos, o atacante deixou o espanhol e assinou até 2026. Já o ponta José Lazo, de 26 anos, fez o caminho inverso, assinando com o espanhol até 2027 e deixou o Almeria. Já vimos as contratações confirmadas, agora é hora de ver as negociações e especulações do mercado. Antes disso, eu te convido a passar no Instagram do canal, que agora lá também está saindo vídeos diariamente, só que de outro conteúdo. O link está aqui na descrição. O Ludo Goretz, da Bulgária, fez uma proposta oficial internacional pelo meia Nonato, de 24 anos. O jogador pertence ao Colorado, mas está emprestado até o fim do ano ao Fluminense, que inclusive tem uma opção de compra no contrato. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o Flu tem o direito de cobrir a oferta. Além disso, outro fator que pode manter o jogador é ele recusar a transferência. Então depende muito dele neste momento. Caso for vendido, o Flu ainda tem direito a 10% do valor, visando uma taxa de vitrine. Alásio também manifestou interesse no lateral Sergio Reguilon, que está na lista de negociáveis do Tottenham. Como já revelado aqui no canal, o Nottingham Forest também tem interesse. Com 25 anos, o espanhol está avaliado em 25 milhões de euros. O interesse da Alásio foi divulgado pelo jornal italiano Corriere dello Sport. Ander Herrera e PSG alinham os últimos detalhes da rescisão contratual de forma amigável. Assim informou o jornal francês La Equipe. O meia de 33 anos já tem um novo destino, onde tem um acordo para retornar ao Atlético de Bilbao da Espanha, clube onde ele já defendeu entre 2011 e 2014. Woodson Odoi está a caminho do Bayer Leverkusen. Com pouco espaço no Chelsea, o ponta de 21 anos vai ser emprestado até o fim da temporada. Não foi revelado se haverá ou não opção de compra neste contrato. A informação é do jornal inglês Sky Sports. Marcus Llorenti é o mais novo nome cotado no meio de campo do Liverpool para esta temporada. O clube busca reforços para a posição e, após um começo de temporada bem abaixo, intensificou a busca por um jogador que reforça o meio de campo. Llorenti, por sinal, é um alvo bem antigo de Jurem Klopp. E o time inglês estaria preparando uma investida. Assim informou o portal Ficharres.net. Atualmente, Llorenti tem contrato com o Atlético de Madrid até 2027, o que acaba dificultando a negociação. Porém, segundo a publicação, o jogador não descarta essa mudança de áreas e vê com bons olhos jogar a Premier League. Hoje, com 27 anos, o seu valor de mercado está na casa de 45 milhões de euros. O que você acha? Llorenti é um bom reforço para o time inglês? Comente! O Chelsea segue tentando e insistindo na contratação de Aubameyang. E, de acordo com a rádio espanhola Cadena Coppe, o time inglês fez uma oferta de 15 milhões de euros, mais uma quantia de variáveis, ao Barcelona. Lembrando que a primeira oferta foi de 12 milhões. O jogador de 33 anos chegou no Barça no início do ano e de forma gratuita do Arsenal. E, apesar de ter sido muito importante na reta final da última temporada, o jogador acabou perdendo espaço na temporada com a chegada de Rafinha e Lewandowski. Por isso, então, ele não seria mais uma unanimidade. Sendo assim, o Barça vê ele como fonte de renda e o negócio é visto com bons olhos para aliviar a folha salarial. Até o fim da janela, este negócio tem grandes chances de acontecer. De acordo com o jornalista Thomas González, o Real Madrid recusou várias ofertas de clubes da Premier League pelo meia Federico Valverde. Uma delas foi de 90 milhões de euros. Valverde tem 24 anos e é cotado como substituto de Casemiro. E, com a pouca idade, ele já é uma das maiores apostas do futebol a longo prazo. Destacando que o seu contrato com o Real Madrid vai até 2027 e hoje a sua multa recisória é de 1 bilhão de euros. Os clubes não foram divulgados no momento, mas Chelsea e Liverpool eram alguns interessados há um tempo atrás. E aí, gostou do vídeo de hoje? Já deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço e a gente se encontra em uma nova oportunidade.